são seis horas daqui a curitiba 6 horas daqui a curitiba agora são duas horas da tarde a gente vai chegar à noite vai ter que dirigir à noite o hotel tem piscina relaxa vai na piscina relaxa estamos aqui em londrina na frente do shopping catu aí super animada e ela quer muito conhecer londrina e ela não quer voltar para curitiba de jeito nenhum cadê aí estão lá atrás a pinta aqui atrás e a gente vai almoçar agora aqui no shopping vamos lá e aí lá está minha mãe tirando foto na frente da paróquia sagrado coração catedral metropolitana olha só como ela é bonita né pena que está fechada né a catedral está fechada mas aqui pelo vidro da para ter uma ideia de como ela é na capacidade para duas mil pessoas agora está fazendo uma self a mãe é assim ela tem o seu público os seus seguidores agora vamos ver que se a gente consegue ir naquela igrejinha fica na frente do hotel é aqui na frente do hotel eslavieiro que é o hotel que a gente está hospedado tem essa atração turística que é essa esse santuário meio ecumênico o santuário chenstra e lá em cima tem piscina pena que não está aberta né mas é bem bonitinha né sempre tem ser é como se fosse uma uma igreja sem religião quer dizer abrange todas as religiões é como se fosse você reza para sua fé mais ou menos assim e o próximo vídeo vai ser sobre este hotel que a gente ficou hospedado e é bem alto e tem um elevador interno olha que loucura a vista do lobby do hotel para cima impressionante e lá em cima vigésimo primeiro andar academia piscina bar quando você olha de cima para baixo imagina a vertigem mas em compensação tem uma vista agradável da cidade e também tem a piscina bom esse foi o vídeo da nossa passagem rápida por londrina pena que a gente não ficou mais tempo em londrina só deu para a gente conhecer no shopping catuaí passamos pelo lado igapó pela catedral metropolitana por essa capelinha na frente do hotel mas sempre o que vier é lucro então é isso espero que tenham gostado e até a próxima tchau 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 Obrigado.